Marroas Marroas Pra festa do camarão Marroas Cidade de Veneza, beleza Marroas Veneza, beleza do Marajó Marroas Cidade de Veneza, beleza Marroas Beleza do Marajó Micaela Soube o que fazia Quando Chegou por aqui Fundando A fua que emergia Nas Águas do início ao fim Veneza Esse rio que Passa Por baixo da casa Da gente Veneza Tu és batizada Nas Águas dessa Enchente Marroas Cidade de Veneza, beleza Marroas Veneza, beleza do Marajó Marroas Cidade de Veneza, beleza Marroas Veneza do Marajó Veneza do Marajó Veneza do Marajó Veneza do Marajó Marroas Tchau, tchau.